Assinante RevisaMédia, além de acesso a uma plataforma de estudos incrível, ganha livros para complementar os estudos. Esse aqui é o Manual de Medicina, com os conteúdos que mais caem em prova de residência. E aqui está tudo separadinho por especialidade e por assunto. É tudo otimizado e muito bem organizado para você que gosta de ter o material em mãos para estudar. E esse aqui é o Top Provas 2019 e 2020. São provas completas da residência médica de instituições das mais concorridas do país nos últimos dois anos. Aqui, os professores do RevisaMédia fizeram uma análise das questões e comentaram a alternativa correta. Você aí que gosta de treinar com prova no papel, esse aqui é um ótimo instrumento. Nós estamos o tempo todo pensando em te oferecer as melhores condições de estudo. Porque aqui no RevisaMédia, o que importa é ver você na residência médica.